Ali a gente estava cantando, eu estava me lembrando, 2009 Eu era um dos pastores de uma igreja canadense Eu era o pastor líder de um campo, que eles chamam de campo Como se fosse aqui uma igreja irmã Eu era o pastor desta igreja E fazia parte também do grupo de missões da igreja E aquele grupo de missões e o pastor titular Me chamaram e me disseram Olha, Nasser, a gente gostaria que você fosse num grupo que vai ministrar Isso foi em 2008 e 2009 Por dois anos, na Ucrânia E você gostaria de ir E eu falei, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês Eu estava há muitos anos orando a Deus para que me desse a oportunidade De alguma maneira ministrar no leste europeu Então eu agradeço porque Deus está neste negócio Foi em 2008, em 2009 Eu estou lá, ministrei Era um grupo de obreiros, missionários, ucranianos Ganhando a Ucrânia para Cristo E ali ministrei, etc E uma pessoa chegou perto de mim e disse assim Em russo Obviamente eu não entendi nada Eu não preciso dizer para você que eu precisei de tradução, óbvio Mas em russo, a pessoa disse assim para mim Irmão Eu vi você Em algum lugar que eu não sei o que é Atrás de você Eu vi Casas E que até onde eu sei Até onde eu já vi Me parecem casas no Brasil E algo me disse Cinco anos Eu fui me lembrar disso Agora na minha mudança Mexendo nas minhas coisas Eu peguei aquele papel que eu tinha escrito isso Eu tinha esquecido completamente Faz exatamente Cinco anos que a gente voltou do Canadá Aqui ficamos E agora voltamos Você crê em milagres? Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje à noite? Não Sim ou não? Então digam sim Mas Um pouco mais forte, obviamente Do que isso Vamos lá? Sim Amém Então pregarei Vamos lá Se você Tem a sua Bíblia E abra a sua Bíblia em Atos capítulo 20 Atos capítulo 20 Nós vamos ler a partir do verso 17 Mas nós vamos fazer a leitura de uma maneira um pouco diferente Eu não vou fazer a leitura do texto todo O que eu vou fazer é Estudar esse texto E aí nós vamos ler o texto todo em partes E aí depois entenderemos o texto completamente A ideia toda aqui é a seguinte O tempo Paulo, o apóstolo, está se despedindo Gente, eu não estou me comparando com Paulo É que esse texto me veio ao coração como um consolo do Espírito Santo E eu quero compartilhar isso com você Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso Ele está indo para Jerusalém E as palavras de Paulo foram tão fortes, tão importantes, tão tocantes Que a Bíblia diz que os presbíteros da igreja No versículo 36 Diz assim Tendo dito estas coisas Ajoelhando-se Orou com todos eles Então houve grande pranto entre todos E abraçando afetuosamente a Paulo O beijavam Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera Que não mais veriam o seu rosto E acompanharam-no até o navio Esse é o momento Então dá para imaginar que é um momento tenso É um momento difícil É um momento em que Paulo não está apenas dizendo Gente, estou indo embora Paulo está dizendo Nunca mais vocês vão me ver Porque o que o Espírito Santo me revela São prisões e tribulações e dificuldades Eu serei detido, eu serei preso E consequentemente o apóstolo Paulo sabia Que o seu tempo estaria no fim Então eu quero ver este texto A luz de princípios de Deus Para a liderança Da vida Liderança cristã Eu como líder Você como líder Todos nós somos líderes em algum estágio Ou em algum tipo de nível Na nossa vida Somos líderes em casa Somos líderes no trabalho Somos líderes de amigos De grupos de amigos Temos relacionamentos com pessoas E acabamos influenciando essas pessoas De alguma maneira Somos líderes por causa da profissão Ou somos líderes por conta De uma vocação Mas de toda maneira Somos líderes de alguma maneira E é isso que eu quero trazer para você Princípios de Deus Para um líder cristão O primeiro princípio que eu trago para você O apóstolo Paulo diz assim Nos versos 33 a 35 De ninguém cobicei prata Nem ouro Nem vestes Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram Para o que me era necessário a mim E aos que estavam comigo Tenho-vos mostrado em tudo Que trabalhando assim É mister socorrer os necessitados E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Mais bem-aventurado é dar Que receber Em primeiro lugar O caráter Do líder Caráter é algo que Muita gente tem falado Que está faltando no mundo Está faltando no Brasil Está faltando na liderança Está mesmo Mas o caráter do cristão É muito mais do que aquilo Que a gente chama de berço A gente diz Tem gente que tem berço Tem gente que não tem berço Mas tem gente que nunca teve berço Mas a graça de Deus Alcançou essa pessoa E essa pessoa Passou a seguir o Senhor Jesus Em temor e tremor E passou a andar Segundo princípios estabelecidos Nas escrituras Paulo disse para aqueles líderes Ele estava Ele havia chamado aqueles líderes Eram os presbíteros da igreja Os anciãos da igreja Ele chamou aqueles homens E disse o seguinte Vocês sabem que eu não cobicei De vocês nem prata nem ouro Vocês sabem que eu trabalhei Para desempenhar o meu ministério Eu fui sério com isso Meus irmãos O líder cristão É um líder que não se vende Ele não tem preço Ninguém o compra Não importa Se o valor Da propina É grande ou não Se ele é em dinheiro Ou não Muitas vezes a propina Está numa promoção A propina está Muitas vezes Numa Numa facilidade Numa abertura Ilegal E que de alguma maneira Algum Alguém traz como uma benesse Para alguém Há um ditado Muito antigo Que diz que Aceitar um benefício É perder A liberdade Aceitar um benefício É perder A liberdade E mais do que nunca No nosso país Nós precisamos De gente com caráter Gente que não se vende Absolutamente Por nada Gente que tenha Princípios Determinados Pela palavra De Deus Não são Vontades humanas São princípios De Deus É caráter Em obediência É vida séria Com Deus E Paulo Disse Vocês sabem Que eu não Cobissei de vocês Absolutamente nada E pelo contrário Eu fui um fazedor De tendas Eu trabalhei Eu lutei Eu fiz o máximo Que eu pude Para não ser pesado Para ninguém Segundo lugar Versículo 17 Logo no começo Então daquele texto Que eu apresentei Aos irmãos Diz assim Nós vamos ler Do 17 ao 21 De Mileto Mandou a Éfeso Chamar os presbíteros Da igreja E quando se encontraram Com ele Disse-lhes Vós bem sabeis Como foi que me conduzi Entre vós Em todo o tempo Desde o primeiro dia Em que entrei na Ásia Servindo ao Senhor Com toda humildade Lágrimas E provações Que pelas ciladas Dos judeus Me sobrevieram Jamais deixando De vos anunciar Coisa alguma Proveitosa E de vô-la ensinar Publicamente E também de casa Em casa Testificando Tanto a judeus Como a gregos O arrependimento Para com o nosso Deus E a fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Foco Do ministério Foco Conteúdo Paulo sabia O que ele deveria fazer Sabe Eu tenho visto Tanta gente Que não sabe Para que veio Nesse mundo Eu tenho ouvido Tantas pessoas Que dizem assim Sabe A minha profissão É tal E eu digo E você é feliz nisso Não sabe como é Está difícil A coisa Luta Não sei o que Mas é difícil Você encontrar Uma pessoa Que não fala Da profissão Não fala Do que estudou Fala Do conteúdo Paulo disse Vocês sabem O que eu fiz Entre vocês Eu não parei De ensinar A vocês Eu não parei De passar Para vocês Tudo aquilo Que o Senhor Me ensinou Eu compartilhei Durante todo esse tempo Eu fui fiel Ao meu Deus Eu trouxe Trouxe Para vocês Tudo aquilo Que o Senhor Me deu Eu ensinei Publicamente Eu ensinei De casa em casa Mas eu tenho Um foco Na minha vida O foco de Paulo Não era fazer tendas Ele fazia tendas Para sobreviver Mas o foco De Paulo Era um foco Ministerial Aí você vai dizer Bom pastor Mas isso Era um apóstolo Não era a função dele Gente não tem Esse negócio De função O que tem É o seguinte Eu sou um cristão Você é um cristão Para que você existe Nessa terra Se alguém chegar Agora aqui Para você E falar assim Olha nós estamos Aqui ao vivo Numa transmissão Da CNN Sei lá o que Estamos aqui Transmitindo Para tantos países Ao vivo Aqui está A nossa pergunta Para você Qual é o objetivo Da sua vida É eu como profissional Eu tenho Quer dizer São muitas coisas Estudei Fiz isso Fiz aquilo Fiz mestrado Qual é O objetivo Da sua vida Da licença Interromper Mas eu não lhe perguntei Qual é a sua profissão E nem que o senhor estudou Eu estou lhe perguntando Qual que é O propósito Da sua existência Na terra Pense nisso Paulo sabia Tanto é Que no versículo 24 Ele diz o seguinte Porém em nada Considero a vida Preciosa Para mim mesmo Contanto que Complete a minha Carreira E o ministério Que recebi Do senhor Jesus Para testemunhar O evangelho Da graça de Deus Ele fala de duas coisas Aqui Ele diz Carreira E ministério Ele diz Eu tenho uma jornada Na minha vida E eu tenho um ministério Para realizar Esse é o meu propósito De vida Eu não estou brincando De ser Gente Eu não estou brincando De ser Um habitante Do planeta terra Eu sei Por que Que o senhor Me encontrou Quando eu estava A caminho de Damasco O meu coração Era um coração Temente a Deus Mas sem sabedoria Eu queria Prender a todos Aqueles que chamavam Jesus Cristo De Deus Eu queria Prender esses Blasfemos E eu os prendi E alguns morreram Mas o senhor Se apresentou A mim E em voz E numa língua Hebraica A língua do coração Ele disse Saulo Saulo Por que me persegues? Quem és do senhor? Eu sou Jesus A quem tu persegues Dura cousa É recalcitrares Contra Os aguilhões Traduzindo Pra que dar murro Em ponta de faca? Pra que ir contra A maré? Você pode não ter entendimento Mas isso é real Jesus não diz Por que você persegue A minha igreja? Jesus diz Por que você me persegue? Perseguir a igreja de Cristo É perseguir o próprio Cristo Nunca na história Da humanidade Nós tivemos Uma quantidade Tão enorme De cristãos Sendo perseguidos E mortos Como temos hoje Pessoas estão sendo Mortas Não é só pelo Estado Islâmico Isso é antigo Temos sido Temos sido Perseguidos Chacoteados Apresentados Como O apóstolo Paulo diz Ali no Como no picadeiro Como um espetáculo Ao mundo Por que? Por que? Por que que o mundo Odeia tanto A cristãos Cristãos que não Pegam em armas Cristãos que não Desejam o mal Para os outros Cristãos que oram Pelos vizinhos Cristãos que procuram Anunciar a paz Porque aprenderam Lá na bem-aventurança Que bem-aventurados São os pacificadores Por que? Nós sabemos muito bem Que existe toda uma Uma arte manha satânica Para tentar destruir A igreja do Senhor Jesus Mas Nunca o diabo Conseguiu destruir E nunca conseguirá Pessoas morrem Mas a igreja continua E sabe por que? Porque um dia O Senhor Jesus disse assim Eu edificarei A minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Eu edificarei A minha igreja Disse Jesus E Paulo tinha isso No seu coração Ele passou de perseguidor Para perseguido O apóstolo Paulo Tinha fãs Só que eram fãs inimigos Onde ele ia Tinha gente atrás Onde Paulo ia Tinha gente Querendo matá-lo Querendo fazer Alguma Alguma sedição Na cidade Alguma confusão Na cidade Para prender O apóstolo Paulo E Paulo disse assim Gente Deixa eu falar uma coisa Para vocês Só para compartilhar Um pouquinho Deixa eu compartilhar Um negócio para vocês Eu não tenho A minha vida Por preciosa Isso é convicção De propósito Eu não tenho A minha vida Por preciosa Contanto que eu termine A minha carreira E o ministério Que me foi Confiado Eu tenho Uma carreira Eu tenho Um ministério E eu preciso Terminar Este ministério Porque foi recebido Pelo Senhor Foi recebido Do Senhor Um outro princípio Eu leio No versículo 28 Ao 30 Diz assim Paulo falando agora Para os presbíteros Ele disse assim Atendei por vós E por todo o rebanho Sobre o qual O Espírito Santo Vos constituiu Bispos Para pastoreardes A igreja de Deus A qual ele comprou Com seu próprio sangue Interessante isso Né? Bispos Pastores Como é que é isso? Paulo sabia muito bem O que significava O ministério Pastoral A palavra bispo No grego É episkopos Episcopo É uma visão Geral O bispo O bispo é aquele Que tem uma visão De supervisão Aí ele diz Vocês são bispos Para pastorearem Interessante O fim É o pastoreio O fim É ajudar a ovelha É levar a ovelha A pastos verdejantes A águas tranquilas Ajudar a ovelha A crescer A se desenvolver A ter maturidade Curar as suas feridas E assim por diante O fim É o pastoreio Sabe gente Na obra de Deus Não existe essa coisa De cargo Função Como se essa pessoa Fosse mais importante Que a outra Somos todos pastores E somos todos ovelhas Pastor eu posso ser um pastor Sem ser Ordenado um pastor Claro que pode Porque pastor É um dom É um dom Há pastores ordenados Que não tem dom de pastor Vocês conhecem Não conhecem Tem outros dons Porque o pastor É um dom No entanto Mais do que o dom É o cuidado Que cada um Precisa ter Pelo outro É você cuidando De alguém É você se preocupando Com alguém Sabe o que pode ser A coisa mais triste Na sua vida cristã É você vir ao culto Entrar Cumprimentar Cumprimentar as pessoas Quando as pessoas Dizem Cumprimente a pessoa Que está do seu lado Você dá aquela carinha Assim azeda Assim amarela Como vai Satisfação E ó Puxa o carro Por que? Porque eu não quero ver Ninguém Eu não quero conversar Com ninguém Eu não me preocupo Com ninguém Paulo disse Não Vocês Precisam Pastorear A igreja De Deus A qual ele comprou Com seu próprio sangue Vocês precisam Cuidar uns dos outros Ele vai mais além Ele continua Dizendo assim No versículo 29 Eu sei Que depois da minha partida Entre vós Penetrarão lobos vorazes Que não pouparão o rebanho E que dentre vós Mesmos se levantarão Homens Falando coisas Pervertidas Para arrastar Os discípulos Atrás deles Interessante Isso acontece todo dia Todos os dias Aqui no Brasil E em toda parte do mundo Eu estou assumindo Uma igreja em Montreal Uma igreja pequenininha Um grupo aí De 60, 70 pessoas O casal que estava Antes de nós Um dia Presta atenção Eles estavam cuidando Uma igreja de brasileiros Tá Eles já cansados Precisaram tirar férias E tiraram férias Saíram por algumas semanas Para descansar Quando voltaram Não tinha mais ninguém Na igreja A igreja sumiu Aí eu falei assim Mas como? Por quê? E eles me disseram Porque apareceram Lobos devoradores Tem gente Que vai para esses países Muitas vezes vai De uma forma ilegal Ilegal E chega lá E disseram o pastor Eu não tenho paciência Eu não tenho paciência Eu ficar sabendo Que é legal Falar que é pastor Eu vou dizer assim Meu amigo Você está em pecado Puxa o carro daqui E volta para o Brasil Você não tem nada Para fazer lá? Quer entrar aqui Entra certinho E eles ficam espiando Assim como aqui Existe isso Falando no Brasil Acontece todo dia isso Alguém fica espiando Onde tem Ovelha A ovelhinha Geralmente é assim Muito assim Muito inocentinha Não é verdade? É por isso que Jesus Chamou a gente de ovelha Por que ele não falou assim? O meu rebanho De bois E Toros Por que ele não falou assim? Por que ele não falou assim? Por que ele não falou assim? Esses leões Que eu tenho na igreja Leões e leoas do Senhor Ele não fala Ele fala É ovelhinha Ovelhinha Nocente Que dói Passa alguém Igual aquela fábula Lá do cara Que toca Toca flauta E vem o que? Rato, né? E vem os ratinhos Já viram? É uma fábula, né? E aí também Vem os pastores aí De meia tigela Tocando flauta E as ovelhinhas Mh, mh, mh Aí eu vou atrás Desse pastor Ele é uma benção Outro dia uma pessoa Falou assim pra mim Eu acho que eu já contei isso aqui Uma pessoa falou assim pra mim Pastor Uma pessoa é uma benção Eu estou indo lá na igreja É verdade Quem é? Ele é um pastor É verdade E como é que era? Olha Ele é uma benção Já me falaram assim Parece que tem um monte de problema E tal O cara Sei lá Não é muito homem Tem uns negócios assim Umas coisas assim Mas você vê Que coisa linda Deus usa É ou não é Uma ovelha É ovelha Não tem discernimento nenhum, né? Não é? Tem discernimento zero Cega Cega Ovelha cega Ovelha cega Surda Manca Cega, surda, manca Só não é muda Porque o que esse povo fala É brincadeira E fala E fofoca E conversa E conta história E vai E ir longe Não é? Paulo disse assim Eu sei Que assim que eu for embora Entrarão lobos vorazes Se fosse um bando de leão Não ia um lobo perto Mas é ovelha Mas é ovelha Bonitinha Rechonjundinha Gordinha O lobo olha e diz É ali que eu quero estar Lobos devoradores Misericórdia Eu ia contar uma história Mas não ia contar não Não, não posso essas coisas Já passei por cada uma Lobos devoradores Aí você vai dizer assim Mas por que que o lobo chegou? Paulo disse Porque entre vocês Na minha saída Não se levantou o pastor Porque vocês descansaram Que eu estava liderando Dois ministérios Deus me fez ver aqui na PIB Dentre outras tantas coisas Mas dois ministérios Que eu quero citar Primeiro A jornada Discipulado pela internet Louvado seja Deus Agora com novas funcionalidades Entre lá Vai ser benção para a sua vida www.ajornada.com.br Segundo ministério O Holy Hour Trabalho com homens E aí você diz assim Trabalho com homens Aí agora o negócio é sério Tem homens Ovelha também É verdade Eu sou ovelha do senhor E você também Somos ovelhas do senhor Se pastor nasce E agora que o senhor vai sair O que que tem? Cuidem vocês Tem que se levantar Pastores entre vocês Tem que se levantar Gente séria No meio de vocês Eu sou apenas mais um A obra não é minha A obra é do senhor Jesus Mas que entram Lobos vorazes Quando sai um líder Entram O que que os outros Tem que fazer? Tem que ter ovelha Que vira pastor na hora Nem que seja no desespero Tem que se levantar E o que que o pastor faz? O pastor tem duas armas Um cajado E uma Vara A vara pra que que é pastor? Pra descer na cabeça do lobo E o cajado Pra apacentar as ovelhinhas E puxar Porque elas estão sempre Querendo cair no buraco Vocês pensam que não É assim mesmo gente Por isso que a gente fala assim Nossa pastor Tá cansado né Você não tem ideia Nossa pastor O senhor tá meio abatido Não passa Quando Jesus voltar Tudo isso acaba Verso 22 e 23 A bíblia diz assim O apóstolo Paulo diz assim Pra aqueles presbíteros E agora constrangido em meu espírito Vou para Jerusalém Não sabendo que ali me acontecerá Senão que o Espírito Santo De cidade em cidade Me assegura Que me esperam cadeias E tribulações Eu fico pensando nesse texto Sabe o que que eu fico pensando? Eu fico pensando assim Paulo sabia pra onde estava indo Ele sabia Porque o Espírito Santo Já tinha falado pra ele Meu amigo É o negócio é o seguinte Você vai pra Jerusalém E você vai ser preso E vai ter muita tribulação Cá entre nós gente Que ninguém nos ouça Dá vontade Ou não dá vontade De não ir pra Jerusalém O Espírito Santo Fala assim pra você Olha Deixa eu te avisar Já que você já preparou a mala Cadeias e tribulações Te esperam Será que eu ouvi direito Esse chamado Não é? Será que eu ouvi direito Será que eu tenho mesmo Que ir pra Jerusalém Querido Deixa eu falar uma coisa pra você O caráter de um De um líder cristão É o caráter da coragem É ter coragem Mesmo sabendo da luta Mesmo sabendo da dificuldade Mesmo sabendo que Esperam cadeias e tribulações Mesmo sabendo disso Um líder cristão Não sai do seu posto E não deixa de obedecer o Senhor Ele obedece ao Senhor Porque o Senhor o chamou E aí ele diz pra igreja Pra aqueles líderes Ele está falando com líderes Nos versos 31 e 32 Com certamente ele olhando Pros olhos daqueles homens Ele já estava vendo Que eles já estavam Quase que chorando Porque depois eles caem em pranto No verso 31 Ele diz Portanto Vigiai Lembrando-vos Lembrando-vos de que por três anos Noite e dia Não cessei de admoestar Com lágrimas a cada um Agora pois Encomendo-vos ao Senhor E a palavra da sua graça Que tem poder para vos edificar E dar herança Entre todos os que são santificados O que que a gente faz? O que que a gente faz? Ele diz Vigiai Lembrando-vos Do meu ministério Do meu exemplo É isso que ele está falando Sabe irmãos A Bíblia ensina que Os líderes Precisam ser homens e mulheres Que tragam ao povo Consolo Conforto O povo estava ali chorando O Paulo diz Irmãos Vigiem Os lobos estão chegando Vigiem Agora lembrem-se De como que o Espírito Santo Me usou para admoestar vocês Para trazer vocês à luz Para apresentar a vocês O caminho certo Lembrem-se Do meu ministério E façam a mesma coisa Eu gosto de Paulo Porque ele Paulo diz assim Olhem para mim E imitem a minha fé Imitem a minha vida E nós Desejando assim Assim uma certa Falsa modéstia A gente diz Não olhe para mim Olhe para Cristo Não é assim que a gente fala? Não olhe para mim Querido irmão Olhe para Cristo E a pessoa diz Onde é que está Jesus? Como é que eu olho para Cristo? Vai estudar na Bíblia Aí a pessoa diz Mas eu leio e não entendo nada Então vai Faz alguma coisa Paulo não Paulo diz assim Olhe para mim Olhe para mim Imitem a fé que eu tenho Imitem o ministério que eu tenho Isso que Paulo fala Cada um de nós Tem que ter essa coragem De dizer para cada um Olha A vida não é fácil A vida é difícil Há lutas Há tribulações Há cadeias nos esperando Muitas vezes Mas em nome do Senhor Jesus Mantenham a fé E mantenham o ministério Vocês têm uma carreira Assim como eu tenho uma carreira Continuem firmes E coloquem em prática O que Deus lhes deu Amém igreja? Agora a gente entende O texto de Paulo Por que aqueles discípulos Choraram tanto Porque Paulo disse O tempo que eu fiquei Com vocês Foi muito curto Foram três anos apenas Mas não esqueçam Que eu fiz É isso que Paulo está falando Eu não sei se eu posso Dizer a mesma coisa Mas eu quero dizer A mesma coisa E eu acho que você Tem que dizer A mesma coisa Os seus filhos Não vão lembrar Dos grandes sermões Que deram A eles Mas eles nunca Jamais se esquecerão De como vocês viveram De como você tratou A mãe deles Como você tratou O pai deles Eles nunca se esquecerão De como De como sérios Vocês foram Para com o Senhor Seus filhos já viram você De joelhos Orando E muitas vezes Chorando na presença De Deus Tentando entender Uma situação Seus filhos Seus filhos já viram você Com a Bíblia aberta Dizendo para Deus Pai, fala comigo Eu não sei o que fazer Você olha com o seu marido Você ora com a sua esposa Vocês oram em casa Em suma O que Paulo diz Para esses homens É o seguinte Gente Deus permitiu Que eu ficasse aqui Por algum tempo Eu estou indo embora Vocês precisam acordar Vocês precisam se levantar Porque os lobos vão chegar Assim que eu sair Os lobos vão chegar Mas se vocês forem Bispos Que pastoreiam A igreja do Senhor Vocês vão proteger a igreja Queridos Nós precisamos Proteger a igreja Quantos homens tem aqui? Fiquem em pé Homens Fiquem em pé Por favor Por favor Se você puder Obviamente Vocês são Líderes Nesta sociedade Eu não sou daqueles Que diz A mulher não tem Liderança Eu não digo isso Nunca, jamais A mulher tem liderança Mas Bíblicamente falando Homem Você É o cabeça Da sua casa Se você é casado Você é o cabeça Da sua esposa Se não é o casado E vai se casar Também Isso vai acontecer Com você Você é líder E sabe o que tem acontecido Com os homens Na nossa sociedade Estão acovardados Estão com medo As mulheres As mulheres estão estudando As mulheres estão estudando Crescendo São ativas Vão para o mercado De trabalho E muitos homens Estão perdendo Espaço para as mulheres Não é verdade? E isso está trazendo E isso está trazendo Para os homens Medo O que deveria Trazer alegria Ou trazer simplesmente Uma alteração De rumo Um rumo novo Na sua vida Não Tem muito homem Com medo Eu me lembro Fica um pouquinho Em pé Um minutinho Porque eu acho Que é importante Isso Eu quero que você Guarde essa visão Eu me lembro De um homem Que um dia Chegou para mim E disse Pastor chorando Pastor eu preciso De ajuda Eu disse O que aconteceu Ele disse Não aconteceu nada Pastor Mas eu estou Morrendo de medo Por que? Eu estou com medo De morrer Você está doente? Não Alguém está Querendo te matar? Não E por que você está Com medo de morrer Rapaz? Pastor E se eu estiver doente? São brincadeiras Homem Você É o líder Da sua casa Você é o líder Dessa sociedade Você tem que se levantar Vocês tem que ser Pastores da sua casa Pastores no trabalho Pastores nessa sociedade E não é Se candidatando Você pode até fazer isso Mas não é Se candidatando A um cargo político Que vai lhe dar Autoridade nessa terra O que vai lhe dar Autoridade nessa terra É o seu caráter Então homem Vista-se da hombridade Em Cristo Jesus E seja O líder Da sua casa E desta sociedade Em nome de Jesus E as mulheres Não vão ficar tristes Comigo Porque é tudo Que elas querem Ouvi amém E não Glória a Deus Podem se assentar Muito obrigado Obrigado pela gentileza De ficar em pé Você está entendendo O que eu estou falando? Eu quero orar Nessa noite Com você Tem um monte de mulher Aí desesperada Dizendo Fala mais Pastor Não dá tempo Eu sei Eu sei disso Pastor O senhor mandou ele Sentar muito cedo Eu já ouvi Muita mulher Dizer isso Que eu poderia Traduzir assim Pastor Meu marido É uma ovelhinha Não dá Meu filho Seja um homem De Deus Um pastor Da sua casa Em nome de Jesus Quem quer ser O pastor Da sua casa Tem menos mãos Do que homens Levantados Eu vou perguntar De novo Porque as vezes Era aquele momento Você estava No zap zap Quem quer ser O líder Da sua casa E pastor Nesta cidade Está entendendo De pastor Eu não estou falando De ser ministro Evangelico Ordenado Para o ministério E cuidar De uma igreja Eu estou falando De liderança Espiritual Quantas mulheres Aqui querem Pastorear Suas amigas Levanta a mão As mulheres Fazem isso Melhor que os homens Por isso que a gente Não pergunta muito Para vocês Porque vocês já estão Na frente Mas os homens Precisam se levantar Em nome do Senhor Jesus Você quer orar Comigo? Já que ninguém Quer orar Vamos cantar Alguma coisa E vamos embora Você quer orar Comigo? Ok Então fique em pé Em nome de Jesus Eu vou sentir Muita falta De vocês Pode ter certeza Começo de agosto Eu preguei O meu último sermão Lá no Holy Hour E mesmo estando Em Curitiba Eu disse Eu não vou mais Eu não vou mais Por duas razões A primeira Porque nós temos lá Um líder O pastor William Assumindo Para a glória de Deus Sob a liderança Do pastor Pascoal Mas em segundo lugar Eu não quero ficar chorando Perto daqueles homens Eu quero que eles sejam Homens corajosos Eu quero que eles sejam Homens que digam Bem Saiu um Levanta três Sim ou não Eu sou apenas Uma voz E muita coisa linda Vai acontecer Ainda nessa igreja Vocês são Fantásticos Vocês nos receberam Com muito carinho Como família mesmo O meu desejo De coração Em nome de Jesus É É que eu quero Orar por vocês E eu quero que vocês Orem por mim Pela minha esposa Nós Nossos filhos São adultos já Mas Ao invés deles Deixarem a nossa casa Nós é que estamos Deixando eles no Brasil Só eu e a Vera Estamos indo E isso é o que mais pesa Mas é necessário Para todo mundo É necessário E principalmente Você homem Participe do Roly Hour Participe da FIEP Vai ter aí dia 19 O encontro Um dia inteiro Só sobre ética Se você falar assim Para mim Não me interessa muito Esse assunto Eu vou dizer para você Vá Para você ser leão E não ovelha Vá Vai lá fora Hoje E faça a sua inscrição Agora Homens de Deus Se levantem E digam Nesta cidade Aqui não Lobo voraz Aqui tem servos Do Deus Altíssimo Diga Diga na sua cidade Aqui não Diga na sua igreja Aqui não Lobos voraz Diga no seu ministério Aqui não Lobos voraz Diga na sua casa Aqui não Em nome do Senhor Jesus Vamos orar Pai em nome de Jesus Princípios do Senhor São fantásticos São incríveis Porque os princípios Não tem data Não tem tempo Eles não expiram São verdades de Deus Estabelecidas pelo Senhor Para a glória do Senhor Eu quero estar Senhor Entre Os teus valentes Ainda que muitas vezes O Senhor sabe muito bem Que ali sozinho Eu choro E muitas e muitas vezes Eu não sei Que passo dar Eu não sei Para onde ir Mas eu te louvo Senhor Porque nesses anos todos De vida cristã O Senhor nunca Permitiu Que eu ficasse perdido Porque eu era perdido E fui encontrado Pela tua graça Pai eu oro Pelos homens Aqui Eu oro Para que esses homens Sejam homens De verdade De caráter De integridade Eu oro Senhor Para que esses líderes Se levantem E digam Eu sou Do Senhor Jesus E não tenho Vergonha De dizer Isso Eu pertenço Ao meu Deus E não sou Não estou A venda Sou um homem De Deus Eu sou Pastor Daqueles que estão Ao meu redor Querido Deus Eu oro pelas mulheres Para que sejam Mulheres De Deus Que se ocupem Senhor amado De pastorear Suas amigas E até As suas inimigas Com oração Com testemunho Com o discipulado Verdadeiro Eu oro Senhor Por esta igreja Pelo pastor Pascoal E por Todos os Demais Pastores Que compõem O colegiado Pastoral Desta igreja Homens e mulheres Que trabalham E muito Homens e mulheres Que amam Demais Homens e mulheres Que tem Sido braços E pernas Do teu servo Pascual Eu te louvo Por eles Pai E te peço Que sejam Gigantes Do Senhor Valentes Do Deus Altíssimo Que odeiam O pecado E que amem A santidade Acima de tudo Eu oro Senhor Para que o Senhor Nos dê Graça Para entendermos Ó Pai Amado Que Todos nós Temos apenas Uma pátria A nossa pátria Está nos céus De onde virá O nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Eu oro Senhor Para que cada um Aqui saiba Qual é a sua carreira E o seu ministério Que o Senhor Revele Que o Senhor Mostre E que como Paulo Todos nós Sejamos corajosos Para dizer Eu vou Percorrer Esta carreira E terminar Esta carreira Guardando A minha fé Espírito Santo De Deus Obrigado Obrigado Pelo tempo Que o Senhor Permitiu Que nós Estivéssemos Aqui Eu e a minha Família Obrigado Senhor Pela minha Esposa Que Sempre foi Tão Presente Na minha Vida E no meu Ministério Obrigado Senhor Porque ela Ora Por mim Obrigado Senhor Porque ela Sustenta A minha Vida Com a sua Fé Obrigado Senhor Porque o Caráter Dela Me dá Força Para continuar A ser um Homem Justo E um Homem De caráter E cuidar Dela O resto Da minha Vida E o resto Da vida Dela Obrigado Senhor Pelos Homens Do Obrigado Pai Porque Esse Ministério Nasceu No teu Coração E como Eu disse A eles Pai Eu oro Agora Em nome De Jesus Para que Isso Aconteça De verdade Mesmo Porque é o Desejo Do meu Coração Que eu Não estou Saindo Do Roly Hour Eu estou Ampliando O Roly Hour Porque nós Vamos Iniciar Um Roly Hour Lá em Montreal Em nome Do Senhor Jesus Eu quero Deus Ver homens Falando Qualquer Língua Que seja Mas homens Que falem Uma língua A língua Do amor A Deus Acima De todas As coisas E ao próximo Como nós Nos amamos Então Pai Guarda Guarda o teu Povo Guarda a tua Igreja Em nome Do Senhor Jesus Amém